Nesta noite, sairemos daqui com certeza edificados, fortalecidos, porque tenho certeza que todos nós viemos com expectativa, Senhor, que recebemos, de adorarmos, de louvarmos. Estamos aqui reunidos como que é o corpo. E pelo dom que o Senhor dá a cada um para o perfecimiento dos cantos, sairemos daqui um pouco mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus Cristo. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias em João 3,16. O Senhor é maravilhoso, né? E desde o início desse culto, nós cantamos o amor, nós louvamos o amor de Deus. Nós podemos dizer como é grande esse amor. E ao final aqui nós podemos ver que Ele está presente entre nós. Glória a Deus por isso. Nós vamos falar um pouquinho do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podem se assentar. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um temor muito grande estar aqui pela primeira vez. Conto com a intercessão de todos. Amém? Nós vemos nesse versículo que Deus amou o mundo de uma maneira incomparável, de uma maneira que não se tem como mensurar. Um amor incondicional. Ele expressou por nós o amor ágape, o amor que não se tem como comparar. Não é o mesmo amor que um marido sente por sua esposa ou que os seus filhos, por seus filhos, os pais pelos seus filhos. Ágape é o amor que Jesus Cristo expressou por nós naquela cruz. O amor de quem está disposto a morrer pelo outro, mesmo que esse não mereça. Pensando em tudo isso, em todo esse sangue de Jesus derramado naquela cruz do Calvário, por durante muitas vezes na minha vida, e eu acredito que muitas pessoas se questionam um pouquinho sobre isso, por que então Deus já não nos fez no céu? Por que então Deus já não nos criou juntinho dEle, pertinho dEle, junto com os anjos? Acho que seria um pouco mais fácil, talvez, né? Por que Ele precisou planejar a salvação do homem antes mesmo da fundação do mundo? Nós vemos aqui que um dia, um anjo de luz, um anjo querido do Senhor, que conheceu o Senhor, que presenciou, que vivenciou a grandeza da majestade de Deus, que desfrutou da maravilha de estar na presença de Deus, do Senhor. Um dia esse anjo, Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, ele quis ser Deus e ele escolheu pecar. Então, Deus o expulsou da sua presença, o afastou de sua presença. Como vemos ali em Apocalipse 20, 10, a condenação dEle, né? Que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Satanás recebeu uma dupla condenação. A primeira foi sair, ser expulso da presença de Deus. E a segunda ser lançado fora, ser lançado no lago do fogo e enxofre, para todos sempre. Em contrapartida, em outra ocasião, vemos aqui que ao criar o homem, Deus planejou o melhor. Deus planejou o melhor dEle e não para Ele. Vemos em Gênesis que tudo o que Deus havia feito, Ele mesmo viu que tudo era muito bom. Eu até, se tem como trazer como um exemplo, calculo assim, os cuidados, os planejamentos que uma mãe tem, né? Quando espera por seu filho, a gente quer o melhor e quer o do melhor, o melhor e do melhor para Ele. E a gente tem o cuidado de organizar, de planejar, né? Então, assim é Deus com a gente. Deus nos fez, na verdade, longe, em um lugar onde não podemos o ver, não podemos ver a sua plenitude, onde não podemos ver a sua majestade, porque Ele sabia que iríamos um dia, que iríamos pecar. Ele contou com essa opção. Na verdade, Deus não teve um plano B, né? O plano de Deus sempre foi o mesmo. Antes mesmo, eu ouvi numa pregação, que, essa frase, que impactou a mim e achei propício pro momento, que antes mesmo de dizer, lá em Gênesis, haja luz, Ele disse, haja a cruz. A cruz é uma assinatura do amor de Deus por nós. Logo, então, vemos que o inferno não foi preparado pro homem. Não está nos planos de Deus que o homem vá pra lá. Tudo o que foi, o que eu disse até agora aqui, a gente consegue resumir ali o que está escrito em Fésios, do Fésios 1, versículo 3 ao 12. No momento que eu estava preparando essa pregação, e eu abri a Bíblia e me deparei com esse versículo, eu louvei e agradeci a Deus, porque é exatamente tudo aquilo que Deus tinha me passado, e de uma certa maneira eu estava, será que eu vou conseguir passar pra igreja? Mas esse versículo resume perfeitamente. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos Dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante Dele sem culpa. Por causa do Seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria Seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o Seu prazer e a Sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela Sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do Seu Filho querido, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados, desde que confessados. Como é maravilhosa a graça de Deus que nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a Sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Aleluia! Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a Sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o Seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Falar de amor de Deus é um assunto muito amplo, né? Ele abre muitos caminhos. Muitas pregações se daria, né? Mas o que eu gostaria de passar para a igreja e enfatizar nessa mensagem é aquilo que Deus tem ministrado na minha vida, que é exatamente esse amor, esse amor que nós cantamos aqui no início. E o cuidado que Ele tem demonstrado, não só por mim, mas por todos nós, todos nós membros aqui da Gerados pela Graça, que temos congregado aqui juntos, eu e você. Nesse último final de semana, no litoral, nós podemos presenciar um pouquinho desse amor, um pouquinho desse cuidado de Deus, né? quando a Vitória, sobrinha da Rosana e do pastor Geraldo, ela compartilhou a alegria de ter visto o mar, de ter visto o mar pela primeira vez. ela começou a adorar a Deus e ela começou a agradecer. O mar é lindo, o mar é lindo. Deus, obrigado, porque o mar é lindo. A alegria e a generosidade do coração dela, a espontaneidade de agradecer a Deus naquele momento, aquilo impactou muito, porque por muitas vezes, às vezes, nos deixamos levar, tipo, na correria do dia a dia, passar por desapercebidos certas coisas, né? E você olhar o mar, o mar é lindo, é criação de Deus, é maravilhoso. E Deus planejou tudo isso pra nós. Deus não planejou aquela areia fofinha da praia pra Ele caminhar, Ele planejou pra nós, pra nós desfrutarmos dessa beleza. Em outro momento também, a missionária Andressa pôde compartilhar o testemunho dela, que quando ela era mais jovem, ela sonhava, ela falava que ela visualizava, que ela idealizava o marido, que ele tinha que ter as características tais. E nessas festas de final de ano, agora, junto com essa amiga de infância, ela, eu acredito que na presença de Deus trouxe à tona e ela falou, Andressa, o teu marido é exatamente da forma como você pediu pra Deus, da forma como você desejava. Então a gente pode ver os cuidados de Deus nas mínimas coisas, perceber, sabe, às vezes não estamos tão atentos a isso, mas Ele cuida de nós de uma maneira tão sobrenatural, tão tremenda, que é maravilhoso. Enfim, em outro momento, lá na praia também, o missionário japonês mais bonito aqui dessa igreja, compartilhou, meu marido sabe, ele compartilhou conosco a palavra que está escrita em Amós 8, 11 e 12. Está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. Correrão do mar morto até o mar Mediterrâneo, irão pelas regiões do norte e do leste do país, procurando a mensagem de Deus, o Senhor, mas não a encontrarão. Sabe, amados, no retorno para as nossas casas, para a nossa casa, eu e Humberto continuamos essa conversa a respeito do que foi compartilhado, e a gente viu que hoje, hoje, nós já vivemos essa época. Já vivemos a falta, a escassez dessa palavra dentro das próprias igrejas. aqui, aqui, nesta igreja, nesse templo, nós temos sido instruídos e conduzidos à verdade. Nós temos sido gerados a cada dia, como diz o versículo aqui, recebendo graça para ser fiel. A cada dia nos tem sido gerado esse desejo, essa fome, essa sede de Deus. Deus tem gerado em nós o desejo pela palavra dEle e por essa verdade. Amém. Deus conta conosco na sua boa obra. Muitos lá fora, que se dizem cristãos, aceitam, anseiam, perdão, pela manifestação dos santos. Muitos comemoram o nascimento de um bebezinho Jesus no Natal, mas morrem com ele na Páscoa e o carregam mortos no Corpus Christi. até têm o conhecimento da sua ressurreição, mas poucos conhecem e creem no Cristo vivo e ressurreto. Muitos e dentro de igrejas são induzidos e são direcionados a isso. Querido Deus conta conosco na sua boa obra. Nós somos representantes dEle. Somos representantes desse amor aqui na Terra. Não como uma cobrança de comportamento. Não é isso. Não é que nós agora tenhamos que sair para alcançar pessoas amando todo mundo. Não é isso. Isso até mesmo porque é gerado em nós. Nós só conseguimos passar aquilo que temos recebido e através das nossas vidas, do nosso testemunho que Ele é glorificado e conhecido. Não vai ser pelo muito falar. Eu posso ficar aqui usar como testemunho o meu marido mesmo. Ele tinha verdadeiro asco de crente. Não podia nem ouvir falar. Passava um crente ali e ele já estava lá do outro lado. E muitas pessoas se aproximaram naquela época para, sabe, falando que Ele tinha que, porque senão isso, porque senão aquilo, porque tinha que isso, que tinha que aquilo. e as coisas com Deus não são assim. Deus, Ele é gentil, Ele espera que nós abramos a porta. Eis que estou à porta e bato, é você que vai abrir a porta e no momento certo Deus vai entrar. Deus, na verdade, se manifesta onde Ele é adorado, em espírito, em verdade, como eu falei, que possamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus, pois é Ele quem gera o querer e o efetuar em nossas vidas. Eu não sei se eu consegui passar da maneira como Deus trabalhou, um pouco pelo nervosismo da primeira vez, mas a palavra que Deus ministra no meu coração é esse amor e a gratidão por termos recebido tão grande amor e aqui eu louvo a Deus por essa porta aberta que nós temos visto essa palavra sendo pregada sabe, sem cortes porque em muitos lugares às vezes a gente ouve eu não vou falar isso para não perder aquele ou aquele outro nós temos ouvido e temos vivido essa verdade nessa igreja e nessa mensagem é uma gratidão é uma forma de agradecer a Deus por tão grande amor em nossas vidas pela minha vida e é isso que eu gostaria de compartilhar com a igreja e eu agradeço em nome de Deus Glória a Deus Glória a Deus pela vida missionária Ellen a paz do Senhor Jesus Cristo amados o primeiro versículo que ela leu ali João 3 16 já eu gosto muito de estudar versões da Bíblia tanto em português espanhol em alemão muitos idiomas já cheguei a ter trezentos e poucas traduções de Bíblias na internet e com papel em casa eu acho que comparar versões é maravilhoso e somente no português não há nenhuma outra tradução que diga de tal maneira isto é é como se você diz Deus amou muito é pouco não dá para explicar montão bastantão de tal maneira não tem como explicar não há tradução no mundo que colocou desta forma que legal o português né somente no português tem Deus amou o mundo de tal maneira é algo tão grande que vai além das palavras e uma das traduções mais famosas do mundo todo mundo sabe aqui em James agora já tem em português aqui bem fraca foi traduzido errado aqui em James 1600 e pouco delas vieram todas as traduções antes mesmo de João Ferreira e Almeida aqui em James aqui em James diz Deus amou tanto é fraco é fraco Deus amou o mundo tanto agora irmãos teve uma tradução chamada tradução brasileira que descobriu nesse versículo algo que só pode ser de Deus só pode ser de Deus que inspirou esse homem para traduzir dessa maneira João 3,16 na tradução brasileira diz assim olha o que ele diz pois Deus assim amou o mundo enviou seu filho Jesus aí está ele ligou assim amou Deus o mundo ele enviou Jesus não dá para explicar eu vou explicar ele enviou Jesus aqui está a explicação porque todos dizem Deus amou de tal maneira que deu seu filho mas parece que fica separado de tal maneira tá me explica e aqui a tradução brasileira diz assim Deus amou o mundo ele enviou seu filho e isso explica muita coisa muita 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 coisa foi o que a nossa irmã falou aqui Selma que a fonte de tudo não é o que nós fazemos é o estar consumado as igrejas estão tentando fazer coisas para serem abençoadas quando na verdade já somos abençoados se você levar essa rosa aí você vai ser abençoado se você der esse dinheiro você será abençoado mas a bíblia diz está consumado não resta sacrifício nem ofertas coloca pra mim 2 Coríntios capítulo 8 versículo 9 porque irmãos Romanos 8 32 diz assim aquele que nem mesmo negou o seu próprio filho como não nos dará juntamente com ele todas as coisas então assim Deus amou o mundo quando Deus deu Jesus quando Deus deu Jesus ele estava dando tudo porque porque através de Jesus receberíamos o que saúde salvação prosperidade libertação doce você está entendendo sem Jesus nós não teríamos nada até tem uma canção que diz quem tem Jesus tem tudo quem não tem Jesus não tem nada quando Deus deu Jesus ele amou de tal maneira veja só porque 2 Coríntios 8 9 diz assim porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo rico por amor de vós se fez pobre para que? pela sua provência e inquisência por que que nós prosperamos? porque Jesus na cruz pagou a maldição da miséria a nossa base é nós não somos abençoados pelo que fazemos nós somos abençoados pelo que ele fez e agora já abençoados com generosidade Deus ama o que dá com alegria se você como filho já sou abençoado ó já sou salvo como filho você faz algo na obra de Deus contribui financeiramente na obra de Deus como filho tem galardão mas se você faz aquilo para ser abençoado você anula o testamento e você perde a herança e você é amaldiçoado porque Israel foi amaldiçoado porque ele tentou pela guarda-lei ao invés de pela fé do Senhor Jesus quando alguém fala assim ó você pega esse envelope e eu vou subir no monte e quando eu subir no monte você vai ser abençoado eu estou traindo o que Jesus Cristo fez eu estou tentando fazer para receber quando eu já sou foi o que a serpente disse se você comer esse fruto você será semelhante a Deus mas Adão e Eva foi feito em mais semelhante a Deus eles já eram quando eu tento ser o que eu já sou eu nego a aliança se eu tento fazer qualquer coisa para ser salvo qualquer coisa porque a salvação não é recompensa por boas obras quando eu tento fazer qualquer coisa para ser abençoado eu sou amaldiçoado quando eu tento dar o dízimo para o devorador não me pegar aí eu sou amaldiçoado mas quando eu digo porque Jesus me salvou eu sou abençoado eu sou próspero eu vou ofertar para que a obra se expanda por gratidão porque Deus ama que dá com alegria e vou dar para que Deus fique feliz porque Deus tem me abençoado eu já sou abençoado tem gradão mas quando eu faço com tristeza com licidade eu vou dar porque senão o devorador me pega eu vou dar porque senão eu perco a salvação eu vou dar para mim ser abençoado eu não estou entendendo que eu já sou abençoado por causa que Cristo fez aí é a explicação que tudo que não é de fé é pecado Romanos 14,23 quando eu e você compreendemos essa mensagem que a missionária lhe trouxe linkando com o que a missionária Salma falou que Deus amou o mundo que deu Jesus e quando ele deu Jesus tudo está em Jesus não há nada que nós não tenhamos recebido aqui dentro de você está a presença do Senhor a sabedoria do Senhor a prosperidade do Senhor a cura do Senhor tudo nós já recebemos tudo em Efésios 1,3 que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nada está faltando agora através da nossa comunhão com o Senhor nós vamos renovando a nossa mente e vamos praticando o que já somos irmãos a base da nossa prosperidade é que Jesus se fez pobre a base da nossa cura é que pelas pisadoras de Cristo fomos sarados a base da nossa salvação é que Jesus derramou o seu sangue nós somos salvos pelo que ele fez não pelo que nós fazemos o que nós fazemos já como salvos tem galardão mas não tem nada a ver com salvação nada pode ser feito para ser abençoado e salvo todas as igrejas que diz assim se você fizer isso você será salvo se você fizer isso será abençoado essa igreja não é cristã ela é uma seita porque a igreja cristã diz assim Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo quando eu era novo convertido eu li aquele versículo que tem duas cada um no seu evangelho tem um jeito no seu evangelho tem no outro diz assim quanto mais que você pedir os seus pais da terra que não são tão amorosos dão tudo o que você pedir quanto mais o Senhor dará coisas boas uma tradução é num evangelho no seu Mateus dará coisas boas e na outra diz assim quanto mais o Senhor vos dará o Espírito Santo aí eu falei assim mas pra que eu quero o Espírito Santo se eu estou endividado eu não entendia eu não quero o Espírito Santo eu quero dinheiro mas o que eu não entendia é que o Espírito Santo é que vai gerar fé em mim sabedoria porque é o Senhor que dá sabedoria para o homem prosperar você tendo o Espírito Santo você tem fé você tem sabedoria você tem saúde você tem habilidade você tem um favor no Espírito Santo está tudo e por que o Espírito Santo foi derramado? por que? quando o homem pecou ele ficou contaminado de Adão até Jesus vir Deus nunca entrou no homem nunca ele vinha sobre os dons jamais porque o homem estava contaminado e Deus não habita onde está sujo Deus é santo ele não habita nem pureza quando Jesus derramou o seu sangue o seu sangue ele nos lava aí o Espírito entra precisou o sangue de ser derramado para que o Espírito Santo entrasse em nós então Deus deu Jesus Jesus deu o Espírito Santo e o Espírito Santo deu a igreja para o mundo isso é tudo de Deus Deus não deixou nenhuma área sem ser abençoado portanto irmãos quando um pastor você que está ouvindo pela internet aí disser mas a Bíblia diz que quem semear pouco vai colher pouco quem semear muito vai semear vai colher muito mas ele está falando isso em relação a salvação? ele está falando isso em relação a generosidade do sal que dá com alegria irmãos que Deus tire você de baixa maldição e é bom que você saiba que devorador não é demônio é gafanhoto é um inseto que o gafanhoto que atacava a lavoura não era o demônio que atacava a lavoura era o inseto que atacava a lavoura portanto não medir com medo de gafanhoto gafanhoto é um anjo que só Deus repreende só o dízimo que repreende vai tomar banho quer dizer que Jesus conseguiu livrar o problema do pecado ele resolveu o problema da saúde ele resolveu o problema da maldição ele resolveu agora o problema financeiro só o seu dinheiro ah vai tomar banho quer dizer que Jesus conseguiu resolver tudo só o problema financeiro é você que tem que resolver miseráveis falsos hipócritas e poucos caiados você jamais vai ofertar para ser abençoado você vai ofertar porque você é filho ama a obra de Senhor e quer que ela esparrama pela terra por generosidade você não pode fazer nada para ser abençoado porque isso é a mesma coisa está acostumado peraí ó mas você tem que dar o dízimo senão não vai dar certo aí não está acostumado não tem nada a ver com o que fazemos irmãos nós fazemos como salvos como filhos comerdeiros agora se você faz como eu tenho que dar aí aquela caravão da tristeza né aí põe lá em vela Deus ama o que dá com alegria isso Deus não recebe por isso que a oferta de Caim não foi recebida é por causa do coração para Deus mais importante o que você faz é a motivação porque os fariseus mudavam o comportamento do povo mas Jesus diz assim limpa primeiro o interior Jesus não muda o efetuar ele muda o querer depois o efetuar por isso ele primeiro coloca em nós alegria depois ele coloca em nós o dar porque o dar sem o espírito correto não é recebido por Deus por isso oferta é para homens e mulheres cheios do Espírito Santo não o visitante o visitante que não conhece a palavra você não tem que falar nada de dinheiro Jesus diz em Mateus 10 8 de graça receber de graça toda a igreja o visitante chega quer ver peraí eles vão falar eles vão falar fica tranquilo a hora do golpe vai chegar fica tranquilo aí o visitante chega irmãos a obra do Senhor necessita os irmãos viu olha lá eu sabia aí chega aquela sacolinha põe na frente e fala assim na frente da pessoa né parece que é um casamento que chega com aquele sapato ou vem com aquela gravata você não tem por onde escapar e vem aquela sacolinha e deixa uma salva que salva é Jesus meu irmão aqui não irmão é passivo levanta quem quiser e dá não é vai até você você vem espontaneamente e nunca tem faltado tem sobrado é incrível que uma obra todas as obras estão em crise aí não tem alvará nós temos alvará até 2018 90% das igrejas não tem alvará nós temos alvará 90% das igrejas tem crise financeira nós não temos problema financeiro e todas as igrejas ficam xixando dá ou não sai pro inferno nós não falamos nada o visitante chega e fala assim o irmão não vai falar o irmão não vai vir com a sacolinha abre aqui tocou um louvor irmão tocou um louvor se os irmãos quiserem se for tocado e nós não sabemos quem deu quem não deu porque tem igreja que eles controlam o envelope tem que pôr o total e o mês se não deu não pode tomar ceia se não deu não tem cargo se não deu tira do louvor aqui nós não sabemos quem deu quem não deu porque não tem que saber porque isso a mão direita da esquerda não sabe é entre você e Deus tem que dar 5 reais que dá 5 mil é tratado da mesma maneira porque não é assim e outra uma coisa que eu falei a bíblia fala que era a oferta recolhida Paulo dizia a oferta recolhida sabe o que significa? o irmão põe 100 o outro põe 5 quando nós oramos o 105 não é oferta de um e de outro é a oferta do corpo de Cristo é a oferta não são as ofertas e aí já não conta se o irmão Deus tem ou deu 5 mas ele deu com alegria e ele deu com amor aí está irmãos que Deus mostre isso é um referencial e um diferencial agirados pela graça está botando lá prato dos apóstolos porque quando foi repartido repetido a lei o que tinha que guardar da lei para a nova aliança dos judeus que estamos aqui tem que fazer tem que fazer circuncisão tem que fazer isso não foi repassado duas coisas irmãos da lei não foi repassado você pode ver lá no concílio de Israel quando foi feito o que nós passamos para a igreja que tem que cumprir da lei não comer sangue passou lá foi meu galinha no molho pardo lá foi minha picanha saindo sangue não comer sangue a impureza sexual e a idolatria ficou isso da lei não ficou guardar o sábado e devolver o dízimo não ficou três vezes se fala em dízimo no novo testamento três vezes primeira quando aquele homem eu estava falando debaixo da lei para um homem debaixo da lei você está dando o dízimo mas você não tem misericórdia deu o dízimo mas tem misericórdia quer dizer você está desclassificado você está dando dinheiro a primeira forma que se fala o dízimo fala negativamente e ele fala para o homem que está debaixo da lei deu o dízimo mas tem misericórdia certo a segunda vez que se fala o dízimo na bíblia lá em Lucas Senhor porque eu estou o dízimo porque eu oro porque eu jejuo Jesus não ouviu a oração deste homem duas vezes se fala em dízimo de forma negativa na terceira o dízimo foi até Levi mudando o sacerdócio mudou agora se recebe dízimo e não se dá mais dízimo é mudou o sacerdócio de Levi para ajudar agora não é obrigado a dar 10% você dá com alegria o quanto propôs no seu coração o único versículo de contribuição que se fala no novo testamento segundo a Coríntia capítulo 9 versículo 7 cada um contribua conforme propôs no seu coração não tem a ver com porcentagem com calculadora tem a ver com amor porque o irmão recebe 970 aí ele pega 90 e 5 tem dois aí para comentar 97 miserável 97 é 10% 970 vendo ele dar 98 ou 100 não tem que ser 97 e se ele recebeu 972 reais ele pega 90 e 7 ele me dá 20 centavos oh que amor maravilhoso estou guardando a lei é 10% não irmãos nós aqui do conselho nós igreja não temos nenhum resto de calculadora nós damos muito mais do que 10% e como disse o pastor João seu irmão tinha bastante dificuldade naquele mês não é para dar 10% é para receber uma cesta básica porque a igreja não tem que criar uma lei nós não estamos debaixo da lei galtas 310 todos que estão debaixo da lei estão em maldição galtas 310 na sua vida e quem está debaixo da lei ou eu faço isso ou sou mal suado não não é o que eu faço Jesus já me fez próspero saudável e cheio de Jesus vamos orar amado se coloque em pé que Deus diz não se pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou se Deus se você é bendito ninguém vai te amaldiçoar contra Israel não vale encantamento mas esses pastores se oh você não vier na campanha você vai ser amaldiçoado se você não pegar o envelope de ouro vai ser amaldiçoado só amaldiçoando o povo igreja é um lugar de amaldiçoar igreja é um lugar de abençoar porque em Cristo já somos vamos olhar que Deus nos dê nesses comércios que Deus uma semana abençoar Obrigado.